Mano, eu tô muito feliz com a proporção que essa série tá tomando, eu tô muito, 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 extremamente, mente, muito, muito, mente, muito feliz com todos os comentários, com tudo que tá acontecendo, e mano, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa as notificações, compartilhe este vídeo com um amigo, e mano, o que que tá acontecendo, velho? Eu estou fazendo uma série, junto com meu amigo Nicolas, que no caso ele hoje não tá aqui, mas, nós basicamente estamos nos tentando tornar o rei dos piratas, e pra isso eu tô ensinando esse meu amigo Nicolas a fazer tudo, e no final a gente vai fazer uma batalha, e nós veremos quem de nós dois será o melhor, então gente, é o seguinte, porque hoje eu não estou com o Nicolas, vamos lá, vamos conversar aqui. Hoje, o Nicolas não está comigo por um simples motivo, ele desapareceu, não, o Nicolas, ele sumiu, não, o Nicolas foi sequestrado, não, basicamente, gente, eu não chamei o Nicolas pra gravar hoje, porque eu quero meio que tentar fazer uma surpresa, tá ligado? Eu quero tentar aparecer com uma fruta, tipo, do nada, se não der certo, é porque, mano, tipo assim, o jogo não quis colaborar comigo, mas, eu vou tentar girar uma fruta a mais do que ele, e tipo assim, uma coisa que eu quero dizer é que, mano, independente se a gente conseguir ou não, Então, hoje, eu posso dar início a um projeto que vai ser muito importante pro nosso desenvolvimento aqui nessa série, pra que a gente consiga realizar todos os nossos objetivos, que é uma fruta Logia. Então, mano, agora começa a minissérie dentro da série, em busca da Logia perfeita, mano, a gente precisa encontrar essa Logia, né, pra poder seguir em frente, pra poder upar melhor, mano, porque, tipo, Vocês tão ligado que a gente não tá conseguindo upar daquele jeito, upar daquela forma, daquele, 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 daquele jeitinho, mano, então, deixa eu já colocar aqui, é, em fruta, nossa, mano, eu peguei bastante ponto em fruta E, mano, tô upando a minha aqui no quilo, né, não tem outro, então vou upar aqui no quilo, é, velho, tipo, se tem oportunidade de pegar os baú aí, eu fico pegando, se não, também não, né, mano Bom, ó, eu acho que pegando o outro baú de diamante que tem ali na frente, a gente já vai pra 50 mil, eu acho que esse valor já é o suficiente pra gente, é, girar uma nova fruta, mano Então, eu estou muito ansioso, eu vou pra lá e, cara, eu, será que eu vou ter sorte de conseguir pegar uma Logia, mano? Eu, eu não tô ligando pra qual Logia vai ser, tipo, eu não tô ligando se vai ser Cara, qual que é a pior Logia, acho que é Smoke, eu não tô ligando se vai ser Smoke, e eu acho que Smoke é a pior, né, não tenho certeza Tem também a do Chop, né, a Chopper, é, que ela não toma dano pra espada, assim, tipo, é uma Logia meio do Paraguai, né, não é uma Logia, Logia, Logia Mas, né, ela já, do Chopper não, mano, nossa, o que que eu falei, velho, do Bug, mano, nossa Nossa, viajei longe, mano, nossa É que a fruta é a Chop, né, mano, nossa, não, mas é a fruta do Bug Que ele é imune a espadachim, né, é, tipo uma Logia de espadachim Agora, né, enfim, a gente vai ter que ver aí como é que vai desenrolar essa história Como é que vai fazer Mano, eu tô achando que talvez eu vou ter que comprar a fruta, velho Tipo, comprar, juntar uma grana e tal E ir lá e comprar a maracutaia Mas, ó, a gente tá chegando aqui E eu quero ver se os deuses do Blocks Fruit estão comigo Porque se eles estiverem comigo, certeza de uma coisa eu tenho, mano Pô, é, eles tão torcendo pra mim pegar uma Logia Se não, não, mano, mas a gente sempre tem azar Não, não, pera, não vou zicar o negócio Ficar pensando em coisa ruim não vai dar certo Pensamentos bons Ai, papai, eu tô chegando, mano Nossa, não quero nem ver, mano Nossa, tô com medo Tô com medo, mano, tô com medo, velho 50 mil Eu acho que 50 mil dá, mano Eu acho que 50 mil é o dinheiro pra gente poder girar uma nova fruta aqui Né, mano 50 mil e 32 Olha É um dinheiro alto, mano Não é qualquer dinheiro, tipo assim É... 32 mil Mano, é... É, se bem que, né Se eu farmar mais um pouquinho Eu já alcanço Mas, poxa Daquele jeito, né, mano Daquele jeito, daquele jeito Caramba, velho Nem acredito, mano Mas eu vou fazer isso Vamos lá Comprei, mano Não vi que fruta que é Estou de olhos fechados agora, nesse momento Estou com ela em mãos Cara, eu já vou comer Tô só tentando abrir o olho pra clicar no... Mano, mas eu não vi que fruta é, mano Não vi que fruta é, mano Pode ter sido uma porcaria Pode ter sido uma coisa boa Mas eu comi, mano Sem ver Juro que foi sem ver, mano Comi a fruta sem ver, velho Mano, agora eu tô curioso Quero saber qual fruta vai ser 3, 2, 1 e... Ah, não acredito que eu peguei a mirameira, mano Ai, portugas de ace, mano Portugas Caramba, não, mano Não acredito, velho Mano, isso é um sonho, mano Isso é um sonho, cara Vou poder fazer Eu falo pra vocês, mano Quando tem maldade no negócio As coisas dão certo Não é possível, mano Porque... Não, mano Eu falei que eu ia... Que eu ia pegar pra, tipo Dar uma brincada com o Nifrolas, né, mano E a gente, tipo assim Conseguiu pegar a Loguia Agora eu vou poder, tipo assim, mano Jogar na cara do Nicolas Que eu tenho uma Loguia, velho Olha isso aqui, mano Pra quem não sabe Loguia Você não toma, tipo Dano pros personagens, né Tipo, igual Mas olha que coisa maravilhosa Mano, nem acredito, velho Meu pai amado, mano Meu pai amado Muito bom isso daqui Tome, tome Cara, eu acho que o Nicolas Ele vai ficar um pouco chateado Mas ô, Nicolas Espero que você não fique tanto, né Porque eu vou aproveitar voando Vou aproveitar curtindo minha fruta Ó Já posso voar Cara E sim, hein, mano Nossa senhora, velho Ô, eu tava convicto, família Que eu não ia conseguir nada bom, mano Tava, tipo Poxa Né Já me lasquei Mas até que não, mano Até que não O pai O pai tá tranquilinho No azeite Nossa, mano Ô Nossa, tipo Mano, se eu quiser upar estilo de up Eu upo estilo de luta Tipo, continuar upando aqui Se eu quiser upar a fruta No caso, eu upo Nossa Eu posso fazer o que eu bem entender, mano Nossa, velho Ô, bom demais, mano Bom demais, cara Ó, e ainda vem a mirameira, mano Não é uma fruta Tipo, não é uma das melhores frutas Mas é que pra gente começar, velho Já ajuda muito Muito, muito, muito mesmo Cara, eu não sei se compensa o brutus Porque o brutus demora muito Tipo assim Pra gente alcançar Pra gente derrotar Pra gente fazer tudo, velho Tipo, o bicho é mó separadão, sabe? É Aí Chorelmes Hum Vou pegar essa missão, hein, mano Vou pegar a missão dos piratas Agora pra ver Cara, eu acho que é mais fácil, mano Nossa O melhor é o efeito logia, velho Tipo, nossa, mano Muito bom Não sei, eu praticamente derroto os personagens aqui com uma habilidade, ó Cara, é isso que eu vou ganhar face de incêndio já, já O pior é que parece que eu nem lembro mais exatamente como Que é a A fruta, mano Nossa, faz tanto tempo que Ela não reluz pro meu lado Né, que Também, né, mano Tipo Depois que tu fica mais pá no jogo Dificilmente tu vai comer uma fruta Mais blu Só se for pra resetar, né, mano Balas de vidro Toma Balas de vidro não Balas de fogo Nossa, brisei, mano Ó Mas ó Ó Ó Caramba, mano Muito de boa Muito tranquilinho Cara Nicolas Não fique triste comigo Mas eu peguei uma logia, mano Sem você estar comigo, cara Sem você estar comigo Mano Eu peguei uma logia E eu acho que level 50 Eu já posso Cara Eu vou tentar derrotar o bug Não Nem posso, mano É 55 pra usar a torre Vamos, dale Feixe de incêndio Nossa Mandei tudo Tudo pra longe, velho Vamos Cerela Aí, ó Coisa linda Cara Eu vi que teve algumas pessoas Até que falaram Que eu tinha dito Que eu não ia usar a Game Pass Mas, gente Eu fiquei na dúvida Tinha consultado vocês Meio que ficou termo a termo Cara Mano Eu decidi Eu decidi comprar, velho Porque isso iria Economizar Um grande Tempo pra gente Mas, né Né Bom Isso daí Depois Cara Eu quero mostrar Mano Eu quero mostrar muito Com Nicolas A minha fruta, mano Mas agora eu não vou conseguir Mostrar pra ele Essa Essa aqui é a tru, velho Nossa Mas, ó Coisa linda Level 51 Agora sim, mano Agora sim A gente tá Agora a gente tá no céu, mano Mano Loguia É o crime, mano Loguia Tu precisa ter agora Pra poder começar Se não Não Mas, gente Vamos esperar o Nicolas Tá Pra ele ver, mano Mostrar Mas, cara Não vai ser agora Vai ser no próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Tamo junto No próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Tchau